Em todos os bairros da capital, a vida parece que está voltando ao normal. Lojas abertas e outras com apenas uma porta levantada. Algumas usam uma faixa para manter o isolamento social, determinado pelo governo do Estado. No começo da semana, o governo anunciou que publicaria um novo decreto, esse ainda mais rigoroso. A intenção era que o Estado voltasse a atingir mais de 60% do isolamento social. Mas o que todo mundo aguardava não aconteceu. Durante entrevista, o governador Ronaldo Caiado recuou. Ele reclamou da falta de apoio. O pessoal todo, a Constituição Civil disse, fique tranquilo, governador. Nós vamos transportar todos os nossos funcionários. O que não ocorreu. Jogaram todos eles nos terminais. O supermercado, fique tranquilo. Nós vamos abrir, mas só vai entrar uma pessoa, todo mundo escalonado, todo mundo com máscara. O que não ocorreu. Ao mesmo tempo, o cidadão dizia, mas governador, eu não posso abrir minha loja. E a porta da Caixa Econômica tem milhares de pessoas. Quer dizer que o vírus não circula lá, vai circular na minha loja. E disse que de nada adianta um novo decreto, se a população não vem obedecendo nem os decretos anteriores. Eu só posso fazer um decreto se eu tiver apoio, como tive no anterior, de 70%. Do contrário, eu não vou publicar um decreto que seja letra morta. Não sou o primário para realmente implantar algo que não vai ser cumprido. Se eu não tiver a conscientização e o apoio das pessoas, eu vou simplesmente fazer um decreto para quê? Qual é o objetivo do decreto? Mesmo assim, Caiado disse que não vai desistir e que vai continuar buscando diálogo com os empresários e a população. Eu posso redigir o decreto, tá certo, e mandar publicá-lo. É uma prerrogativa minha. Eu nunca fiz isso. Eu escuto as pessoas, eu consulto as pessoas. Então, se as pessoas da videoconferência para hoje mudaram de posição, tudo bem, eu respeito. Agora, se amanhã vier me criticar ou me criminalizar por me preocupar com vidas e salvar vidas, eu responderei isso tranquilamente. Em qualquer fórum, eu saberei tranquilamente dizer que sempre sim, desde que iniciou esse trabalho, você nunca viu, tá certo, uma audiência minha que não fosse para tratar da saúde do coronavírus, do combate ao coronavírus e de perspectiva de sobrevivência dos goianos. Nas ruas, há quem aprove a vontade do governador de voltar com um decreto ainda mais rigoroso. O povo não obedece, faz aglomeração. Num ponto ele está certo, ele é médico, ele entende. E tem quem acha que fechar tudo outra vez não é a solução. Se fechar tudo, todo mundo fica desempregado. A gente pode não ter caso de doença, mas a gente vai chegar na miséria total, né?